MÚSICA As batalhas é das fases em que nós temos de colocar os nossos candidatos em situações menos confortáveis. É uma fase interessante porque tentamos guiá-los, desde a escolha da música até a parte dos ensaios. Estando dentro de um ringue e sabendo que um deles é que passa é uma situação muito ingrata. MÚSICA Dos dois só posso escolher um. Sei que o jogo é assim, não há nada a fazer. Está tudo bem. Estão assim com ar, não é? Não, não. Vocês estão com ar super... Já passou, já passou. É a Marta. O que é que se passa? Falhar ali umas coisinhas. Só falha quem faz. Só falha quem tenta. Só falha quem vem. Quem fica em casa não falha. Mas também não faz nada. Está bem? É importante nós explorarmos os nossos limites na música. E é para isso que cá estamos também. O tabó serve um bocadinho para isso. Saímos de zonas de conforto, testar novas coisas, ver até onde é que vai. É claro que eu sabia que era um desafio muito difícil para eles, que não foi perfeito. Mas também, pronto, dada a dificuldade da música, eu acho que vocês estiveram muito bem. Quem seguirá em frente nas equipas de António Zambujo e Diogo Pissarra? E agora... Tenho de escolher. Tenho de escolher. Eu... Sem... Lá está. Sem querer dizer que um é melhor que o outro, porque isso é... É super injusto e é subjetivo e não tem nada a ver. Eu só sinto suspiros por aqui. Até se houve o coração deles aqui. É, não é? Eu vou ficar com o Mário. Eu vou escolher o Diogo. Obrigado. Parabéns, Diogo. Pegue em frente. O Mário continua na equipa do António Zambujo. Bem, eu sinto-me surpreendido. Não estava nada à espera que fosse acontecer isso. Obrigado. 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 Claro que me estou a sentir bem, não é? Mas é um sabor amargo, não é? Porque os meus colegas tiveram que ir e foi um privilégio trabalhar com eles. Obrigada, Fábio e Marta. Beijinho. Obrigado. Para o Rodolfo. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. O Rodolfo sentiu-me muito calculista. Sentiu que o Mário se deixou levar mais pela música e, por esse motivo, merecia continuar no The Voice. Isto era o caso de uma batalha que eu já vinha com a opinião formada. Que ias para a dupla. E acho que... e mudei. O Diogo Machado segue em frente na equipa do Diogo Pissarra e o Mário Nobre continua a representar o António Zambujo. Estamos cada vez mais perto de fechar as equipas para os Tiratimers.